Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. Faça sempre constar os seus protestos. Então, se por acaso o cara indeferiu uma testemunha, faça constar o seu protesto. Se por acaso o cara indeferiu um questionamento que você fez em audiência, faça constar o seu protesto. Se por acaso, no plenário do júri, o cara te interrompeu, o promotor te interrompeu e o juiz não fez nada, faça constar o seu protesto. Faça constar o seu protesto para que depois não venham dizer que no momento oportuno você nem mesmo discordou daquele erro, que você convalidou aquela nulidade. Então faça sempre constar os seus protestos.